E ô, Zau, Nitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Zau. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o Monarque que está fugindo do Brasil. Eu não sei se você chegou a ver essa notícia, mas o Monarque finalmente saiu do país. Ou pelo menos está prestes a sair. Bom, uma coisa que eu acho que não surpreende ninguém, todo mundo já estava na expectativa de que o Monarque fosse acabar fugindo do Brasil em algum momento, porque, para quem não sabe, o Monarque fez um podcast chamado Flow Podcast, eu não sei se você conhece esse podcast, um dos maiores podcasts do Brasil. Lançou a tendência dos podcasts no Brasil, foi o pioneiro. Depois surgiram vários outros podcasts que se inspiraram muito neles, sendo que os principais são o PodPá e o Inteligência Limitada. Esses dois podcasts se inspiraram muito no Flow, sendo que o PodPá até mesmo veio do próprio guarda-chuva do Flow. Rolou algumas disputas, umas brigas internas, eles acabaram separando. Hoje eles até são maiores do que o Flow. Mas a questão é que o Flow foi criado pelo Monarque e pelo Igor. E tudo isso por conta de um sonho que talvez o Monarque tinha. O Monarque, ele gostava, obviamente, de fazer os vídeos de Minecraft que ele fazia, mas o sonho que o Monarque tinha era de ser relevante no debate público. Então ele queria poder falar sobre política. Tanto que se você fosse ver o canal de Minecraft dele, ele já estava falando sobre política no canal de Minecraft. Às vezes o Monarque lançava uns vídeos de opinião bizarros assim, sabe? E ele sempre teve essa postura, sabe? Meio Uncap, embora que ele nunca disse que ele fosse Uncap. Acabou de terminar a atualização do Loki. Ele nunca disse que ele fosse Uncap, mas ele sempre teve uma postura bem Uncap, vamos ser sinceros, né? Então, o Monarque, ele sempre tentou trazer pessoas, né? Politizadas pra dentro do podcast, pra falarem coisas. E eu acho que a gente acabou vendo uma extremização do discurso ao longo desses últimos anos, né? E o Monarque acabou se extremizando também, ao ponto de ter tido lives do Monarque falando sobre isofil... Enfim, eu não acho que eu possa falar essa palavra, senão o YouTube vai me desmonetizar. Mas legitimando isso, basicamente falando que se não tem vítima, não tem crime, e é isso mesmo, sabe? Foi, eu acho que o pior live que o Monarque já fez foi essa, estou sendo bem sincero. E, cara, muita gente até se surpreende com isso, porque ou as pessoas pararam de acompanhar o Monarque na época do Minecraft, e lembram dele da época do Minecraft, quando pensam no que o Monarque se tornou. Até mesmo falam, não, não pode ser, esse não é aquele cara. Ou não caiu a ficha que aquele cara que ele seguiu na infância se tornou essa pessoa agora, sabe? E eu acho que o que mais deve ter pesado pro Monarque são as pessoas que ele perdeu ao longo dessa jornada. Praticamente todos os amigos dele, né? Acho que não sobrou ninguém dos amigos, são pouquíssimas as pessoas que ficaram do lado do Monarque, sendo que a live fatídica, né, que acabou com a carreira dele, foi aquela live que ele tava bêbado, e ele tava com o Kim Kataguiri falando que deveria ter um partido nazi no Brasil, né? Aí ele apareceu no Jornal Nacional. Muita gente fala, né, ah, a Luca movimentou a internet, meu irmão, tipo, o Monarque movimentou o Brasil, porque o cara saiu até mesmo no Jornal Nacional, mano, pra você ter ideia, os caras fizeram uma notícia pra falar sobre o que ele tinha dito no podcast. E, cara, é chocante. É chocante esse tipo de coisa. Porque, assim, você que tá dentro de bolha, acho que você, principalmente você que tá numa bolha identitária, é normal certos discursos, é normal ver certas coisas, mas pra quem não tá nessas bolhas identitárias, não é, tipo, a coisa que a gente costuma ouvir todo dia, não, sabe? Então, pra muita gente, defender o partido N, é uma coisa que, ah, não faz diferença. Mas pra pessoas que não tão dentro dessa bolha, sabe? Que eu acho que é 99% da população brasileira, é chocante você ouvir uma coisa assim, é chocante demais. E o pior, o Monarque, ele nunca se sentiu culpado por isso. Ele até pediu desculpas, né? Mas ele não pediu desculpas pela declaração em si, mas pelos danos que essa declaração fez. Foram danos muito fortes no Flow Podcast. O Flow Podcast sofreu muito. Quase foi de vala, e eles tiveram que demitir o Monarque do próprio podcast que ele criou. O cara criou o bagulho e ele foi demitido do próprio bagulho que ele criou. Mas não tinha outra opção, visto que o podcast foi desmonetizado e provavelmente teria sido arrancado da internet junto com o Monarque. Bom, a questão é que o Monarque, depois disso, ele fez um contrato com a Rumble, foi fazer seu próprio podcast, e lá ele falava coisas absurdas, né? Muita gente vai falar sobre as questões políticas que o Monarque defendia, mas eu quero lembrar de outras coisas absurdas que o Monarque também defendia, que não era só isso, sabe? Seja a relação a racismo, opinião racista, outras coisas mais, sabe? E eu acho que esse tipo de coisa não é sobre política, não é sobre direita, não é sobre liberdade, não é sobre esquerda, é sobre a visão deturpada que ele tem. Seja falar sobre Pedro, seja falar sobre Zolfi, seja falar sobre racismo e outras coisas mais, né? Então, ele sim, fez uma declaração muito pesada sobre o partido... Nossa, esse vídeo vai ser muito desmonetizado, sabe? Esse é aquele momento que eu paro e falo, cara, mano, eu tô tentando o máximo possível não ser desmonetizado. Só que olha o tema que a gente tá falando também, né? O YouTube com certeza vai censurar esse vídeo, que nem ele tem censurado todos os meus vídeos recentemente. Inclusive, teve um vídeo que eu até deletei aqui, porque ele foi censurado. E o vídeo não tinha nada demais, nada demais. Mas a censura do YouTube foi lá e me quebrou as pernas. Muita gente vai falar, você tinha que defender o Monark, porque o Monark, ele defende que a gente tem a liberdade pra falar essas coisas sem que uma plataforma censure a gente. Lembrando que eu acho que o maior erro do Monark foi se achar dono dos meios de produção, porque ele fazia o podcast, quando, na verdade, o Monark... Essa foi a fala que mais envelheceu mal do Monark. Perguntaram pra ele se ele era um capitalista, alguma coisa assim, ele era dono dos meios de produção, e ele falou que ele era porque ele fazia os podcasts, quando, na verdade, ele não é dono. O dono é o YouTube, o dono é a Amazon, o dono é o Twitter. E muita gente reclama que essas páginas têm viés de direita ou de esquerda, mas, assim, cara, são páginas privadas e eu acredito que elas devam ter a liberdade pra colocar as coisas que elas quiserem. Ah, mas o YouTube é muito de esquerda, que ele não deveria ser tão de esquerda assim, family friend e outras coisas mais. Mas é como o YouTube é, os donos do YouTube pensam assim, o que eu posso fazer, entendeu? Tem plataformas que são de direita? Tem plataformas que são de direita, mas essa plataforma não vinga tanto quanto o YouTube, não vinga quanto outras, então não vale a pena a gente simplesmente sair. Por exemplo, tava tendo uma treta entre a Twitch e a Kiki. A Kiki é uma plataforma nova e tal, que surgiu justamente porque a Twitch censurava demais, a Twitch pagava menos e outras coisas mais, então eles criaram essa plataforma pra bater de frente com a Twitch. E no final das contas, é Kiki que tá se sustentando na frente da Twitch também, entendeu? Então, é complicado pra um criador de conteúdo, um produtor, principalmente a gente que tá aqui, tipo, o Monark até tem milhões de reais no bolso. Então faz sentido o Monark achar que ele é tão poderoso quanto ele pensava, que ele fosse mais poderoso até mesmo que o Xandão. Mas pra gente, que não tem milhões de reais no bolso, a gente só tem que seguir. Então, tipo, seria bom que o YouTube fosse mais responsável nas coisas que eles fazem? Sim. Seria bom que o TikTok fosse mais responsável ou o Facebook fosse mais responsável? Provavelmente. Mas eles não ligam pra isso, porque eu acho que, independente do viés que eles tenham, eles tão pensando na grana que tá entrando no bolso e essas são as plataformas que dão dinheiro. Então, se você parar pra pensar, talvez essa censura bizarra que eles impõem sobre as plataformas até mesmo gere grana. Tanto que o Elon Musk comprou o Twitter, começou a tirar essas censuras e colocar coisas mais abertas, vamos dizer assim, ao ponto de que o Elon Musk tava até discutindo que ele ia abrir o Twitter, ou seja, você nunca mais poderia bloquear ninguém, porque quando você bloqueia uma pessoa, a pessoa não pode te ver, não pode ver seus comentários. Então, você não poderia mais fazer esse tipo de coisa. E, cara, o Twitter perdeu bastante valor do mercado, né? Então, talvez aquela ideia de quem lacra não lucra não seja tão certa assim. Mas não tô aqui pra debater essa questão especificamente sobre as plataformas, mas só explicando pra vocês, né, como que o Family Friendly é e como que funciona. Mas falando sobre o Monark novamente, então o Monark meio que envelheceu mal, amaldiçoou o trabalho dele falando isso, porque no final ele foi banido de todas as plataformas, ele foi banido do YouTube, ele foi banido da Twitch, ele foi banido até mesmo da Rumble, o cara foi proibido, sendo que da Rumble ele foi proibido porque o Xandão, né, foi lá e fez uma canetada pra tirar o Monark da internet. E, cara, tiraram finalmente o Monark da internet e agora, né, a tendência era que o Monark acabasse sendo preso em algum momento, visto que o Monark ele não diminuiu o discurso dele, na verdade ele começou a extremizar mais ainda. Então, parece que, sei lá, eu não, eu já comentei sobre o Monark antes ao ponto de que o Monark parece que é uma pessoa que ele quer fazer isso como se isso levasse a ele se tornar um mártir de alguma causa, sabe? Mas, assim, quando eu olho pra causa do Monark, qual é a causa do Monark? Eu não sei qual é a causa do Monark, é a liberdade irrestrita, mas a gente sabe que liberdade irrestrita é ditadura, porque se você tem liberdade irrestrita significa que as outras pessoas não vão ter liberdade. Quando a gente vive num ambiente de censura média ou leve, vamos dizer assim, onde, sei lá, você não pode xingar a outra raça, entendeu? Isso tira a sua liberdade de poder fazer uma coisa, mas dá liberdade pra essas pessoas poderem existir, entendeu? Então, eu imagino que, querendo ou não, o status quo hoje em dia da sociedade é buscar isso, né? É buscar que todo mundo possa viver ali em paz, em tranquilidade, no mesmo ambiente, pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes, de pensamentos diferentes, e sendo que esse negócio de raça, né, é uma palavra muito pesada, muito forte, porque não existe outra raça humana, né? Tipo, a gente só tem uma raça, a diferença são de cores e etnias e outras coisas mais, né? Tem ser humano que é mais branco, ser humano que é mais loiro, ser humano que tem olho claro e assim por diante, mas, em suma, todo mundo é a mesma coisa, né? Mas, enfim, então, que as pessoas possam existir e conviver e poder fazer suas coisas, ter sua liberdade. Por exemplo, uma pessoa que é trans, aqui no Brasil, a pessoa que é trans, ela sofre muito preconceito, inclusive, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Então, é complicado, mano, que liberdade a pessoa trans tem? Ela não tem liberdade de sair na rua, de ir no mercado, de ir no banco, porque ela não sabe se ela vai voltar pra casa, entendeu? Esse é um tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar em questão de liberdade, porque quando a gente tem liberdade restrita, até mesmo pra mostrar os nossos preconceitos, a gente acaba cerceando a liberdade das outras pessoas e a liberdade que o monarque defende tanto é uma ditadura, uma ditadura onde o grupo que o monarque faz parte, né? que eu não sei que grupo que o monarque faz parte, sendo bem sincero pra vocês, viu? Do que que ele se chama exatamente? Hoje ele é colocado como direita, extrema direita, eu não sei pra falar a verdade, eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários, mas é que esse grupo tenha liberdade restrita pra fazer o que quiser e nesse caso especificamente, né? De passar por cima da liberdade de pessoas que, sei lá, não gostam de ver palavrão na internet, não gostam de ver xingamento, não gostam de ver temas pesados e isso que é uma coisa boba, mas esse tipo de pensamento sempre evolui pra cercear a liberdade, começa assim, ah, primeiro a gente vai falar xingamento pesado aqui porque a gente quer ter liberdade pra xingar, ah, vamos falar uns palavrão aqui, vamos xingar aqui essa pessoa por causa da cor dela e a gente quer fazer isso, aí vai subindo, 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 quando você vê, aí você tá segregando essas pessoas, entendeu? Que nem a gente já fez milhares de vezes na história da humanidade, então, eu acho que manter o status quo, talvez atualmente seja, não seja a melhor coisa possível, mas é o que dá mais liberdade pras pessoas, entendeu? E vivendo no país que a gente tá, pelo menos, né? Mas, enfim, sei lá, eu acho que a gente tem que olhar pra cima da bolha que a gente tá, porque muitas pessoas estão presas naquela bolha, ah, ou tá no condomínio, ou no apartamento, vivendo numa região de luxo de São Paulo, achando que é pobre porque os pais gastam 7 mil reais por mês pra manter a casa e não sobra dinheiro pra comprar, sei lá, um carro, não compra um videogame, ou a comida que eles têm é boa, mas não é tipo farta, entendeu? Aí por causa disso a pessoa é pobre, a pessoa se vê dessa maneira, quando na verdade essa pessoa ela tá melhor do que a maior parte do Brasil, né? Hoje em dia a gente para pra pensar, pô, quanto privilegiado a gente é por ter um teto, entendeu? A gente é privilegiado pra cá não, por ter um teto, por ter uma internet, por estar utilizando ela pra falar e pra ser visto, então, é interessante a gente pensar sobre esse tipo de coisa, né? sobre que tem pessoas que estão muito pior que a gente e que talvez essa discussão que o Monark tá trazendo não seja a melhor discussão que a gente poderia ter no momento, mas falar sobre outras coisas, outras necessidades do nosso país que tá muito bugado, entendeu? Um país que, bom, enfim, a gente tem uma Câmara de Deputados que praticamente não faz nada, né? Na maior parte das vezes, não sei se vocês viram a última que eles meteram, os caras fizeram um jabuti, que é tipo colocar um bagulho lá num projeto Encher Linguiça e eles fizeram um projeto do Marco Legal dos Games, né? E esse projeto é pra diminuir os impostos, porque pra quem não sabe, jogos de videogame no Brasil são considerados jogos de azar, então, tipo, o cigarro, por exemplo, ele tem um monte de imposto, não porque eles querem ganhar dinheiro em cima da venda do cigarro, embora que é, mas eles dizem que é pra desincentivar, então fica mais caro, as pessoas não vão comprar tanto cigarro porque elas estão pagando um imposto muito absurdo, o preço sobe muito, então a mesma coisa com o videogame, o videogame sofre um imposto absurdo, aqui no Brasil você vai ver, a gente provavelmente tem um dos Playstation 5 mais caros do mundo, provavelmente o mais caro do mundo, né? A gente paga 5 mil reais no Playstation 5 e eu sei que isso é uma coisa muito besta, que tipo, é melhor ter um quilo de arroz lá na dispensa do que ter um Playstation 5 ali na televisão, mas, sei lá, mano, tipo, os caras simplesmente foram lá, fizeram um projeto pra tirar isso, né? Tirar esse imposto bizarro do jogo de videogame e sabe o que o Senado fez? Foi lá e meteram os jogos de fantasia, que são tipo Cartola da Rede Globo, essas merda, que não tem nada de jogo de videogame nisso, né? E aí agora eles querem tirar os jogos de videogame do projeto e colocar somente o Cartola. Olha só que bizarro. Então o Cartola da Rede Globo, aquele jogo lá, ele vai ter isenção de imposto, mas o jogo de videogame que foi o projeto original não vai ter. Você consegue ver quão bizarro é o país que a gente vive? Quão bizarro é o governo que a gente tá? Infelizmente, o governo, no caso, quando eu falo governo, especificamente, eu tô me referindo, sabe, ao Senado, eu tô me referindo a os deputados, especificamente, ao legislativo, né, especificamente, não ao executivo, porque muita gente acha, ah, você tá falando mal do Lula, não sei o quê. Eu não tô falando mal do Lula, porque, sei lá, mano, tipo, o Lula tá fazendo o governo dele, tá fazendo as mudanças dele, eu não tô acompanhando tanto dessa vez, porque eu cansei completamente de política, mas, assim, o governo não é só o Lula, entendeu? Você votou no Lula, mas não é só ele que manda ali. Na verdade, ele é um dos que menos manda, ele manda bastante, mas quem manda de verdade ali é o pessoal dos deputados, é o Senado, é o Xandão, e você vê as coisas que estão sendo decididas, entendeu? Você vê as coisas que estão em pauta e tal, as mudanças que são feitas, sei lá, mano, tipo, o MEI, por exemplo, é uma coisa que a gente queria que fosse aumentado há milhares de anos, os caras não aumentam o MEI, sabe? A gente queria que aumentasse a alíquota do imposto de renda, os caras não aumentam isso. Aqui no Brasil, o cara ganha dois salários mínimos, ele já tava pagando imposto de renda, cara, tipo, qual o sentido disso? Sendo que, por proporcional, tudo bem que 27% que é o máximo é muita coisa, mas quando você ganha 100 milhões, 27% de 100 milhões não é nada, entendeu? Mas pra uma pessoa que ganha 2 mil reais, pagar, sei lá, 12% disso por ano de imposto, é muita coisa, faz toda a diferença no dinheiro dela, entendeu? Pô, é 2 mil reais, se você ganha 2 mil reais por mês, você vai perder, sei lá, uns 2, mais de 2 mil reais por ano, na verdade, né? Ou não? É, 12% acho que é mais de 2 mil reais por ano. É tipo um salário seu inteiro, só pro imposto de renda. Sendo que você já paga imposto na comida e outras coisas mais, sabe? Não faz sentido. E aí o cara lá que é milionário tá pagando imposto, mas tá continuando a vida dele de boas, entendeu? E você tá aí pagando um salário, um mês inteiro de trabalho duro que você tem de pegar o ônibus 6 horas da manhã e voltar pra casa meia-noite e tá pagando grana, saca? Esse tipo de coisa que tem que movimentar. Esse tipo de coisa que tem que ser cobrada pelos deputados, na maior parte das vezes. Mas enfim, tá aí, um vídeo bem politizado, olha só aí que coisa, hein? Fazia tempo que eu não falava assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui é pra trazer discussão mesmo, se vocês tiverem uma opinião diversa, com esse tipo, escrevam aí nos comentários, se vocês acham que o Monaco deveria ser livre pra falar as merdas que ele falou no Rumble ou na Twitch ou sei lá, no YouTube. E agora ele vai pros Estados Unidos, né? Então, essa foi a resposta dele. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, a gente se vê.